Eu me encontro aqui no final dessa noite do terceiro dia do terceiro Festival de Esquetes de UNA com a Emily e com o Guilherme que participaram de Deu a Louca em Romeu e Julieta. Emily, fala como foi essa emoção de participar de uma peça de teatro e ganhar também prêmios para a escola. Bom, a gente não imaginava ter ganhado porque foi tipo uma coisa que a gente não sabia que nós chegaremos até aqui. Era muito nervosismo, quando a gente via outros teatros a gente ficava com aquele pensamento que a gente não conseguia porque tinha gente muito melhor, mas a gente percebeu que isso foi uma experiência muito grande para a gente. Foi muito bom mesmo estar aqui junto com a professora Patrícia, que se não fosse ela, achar que a gente não estava aqui hoje. Foi uma experiência muito boa que vai sempre guardar comigo. E vai querer continuar participando com o teatro? Gostou do que fez? Gostei, gostei. Com certeza eu vou continuar assim. E o Guilherme, que ganhou o prêmio de melhor ator, como é que é? Já pensou, passou isso pela sua cabeça em um dia fazer teatro e ganhar esse prêmio? Ah, nunca passou, né? A gente fez essa peça no ano passado, né? Aí esse ano a professora Patrícia falou que ia ter um festival de esquerdas assim, aí ela resolveu inscrever a gente, mas a gente ficou meio com o pé atrás assim, porque a gente morava na roça, não tinha assim tanta... como a gente se dispor de tempo para a gente estar ensaiando. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças à professora Patrícia. E vai querer continuar, Guilherme, com essa carreira? Ah, se sobrar uma brecha aí, né? Nós estamos aí, né?